Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Nesta noite temos o alinhamento dos planetas Júpiter, Saturno, Netuno, Marte, Urano, Vênus e Mercúrio. Isso mesmo, de todos eles. Então corre para o guarda-roupa, pegue um edredom e se enrole e vá para fora. Vamos ver o alinhamento dos planetas. No início da noite você já pode ver a lua ao leste. A lua vai na frente puxando os planetas, mas a missão dela mesmo é servir de ponto de referência para você ver os planetas. Veja, achando a lua, o que não é difícil. Aliás, se você não conseguir ver a lua, desista de ver o alinhamento. Mas se você consegue ver a lua, eu tenho certeza que você consegue. Vai ver também no início da noite. 6 horas e 42 minutos da noite, aqui no ofuso horário de Brasília. O maior dos planetas, Júpiter, mostrando sua cara no horizonte, abaixo da lua, em sua oposição ao sol. Ou seja, 100% de sua face voltada para a Terra está iluminada pelo sol. Não vemos o sol durante a noite, mas vemos Júpiter e os outros planetas, justamente porque estão sendo iluminados pelo sol. Ah, a lua também, poucos minutos depois, conforme Júpiter vai subindo no céu ao leste, nasce triunfante o rei dos anéis. Saturno, também em sua oposição. 100% de sua face também está voltada para a Terra. São as melhores noites para ver tanto Júpiter quanto Saturno. Ao telescópio, você pode ver as quatro maiores e mais importantes luas de Júpiter. Europa e Ganymedes estão pertinhos, quase grudadas na visão do telescópio. Para saber mais sobre Júpiter, veja minha série Júpiter em um minuto. São nove vídeos recheados de informações sobre o maior planeta do nosso sistema solar. A lua brilha e ofusca os astros celestes, mas não consegue ofuscar tudo. Perto das 11 horas da noite, nasce outro planeta, Netuno. Com magnitude 7.86, ele nasce e está nos céus, mas só deixa ser visto através de um bom telescópio. Vendo Netuno ou não, não desanime. A noite não está perdida, espere um pouco mais. Pouco antes da meia-noite, surge o planeta marciano, que é Marte, é óbvio. Perfeitamente visível ao leste, ele também faz parte do alinhamento. É vermelho, brilha também. Mostra que está lá e quer fazer parte da festa. O próximo componente deste grande alinhamento é Urano. Por volta das 2h30 da manhã, no frio da madrugada, você pode ver Urano através de um telescópio. Mesmo que seja um telescópio pequeno, você deverá estar tremendo de frio, mas pode ver Urano. Longe da iluminação da cidade, Urano é visível até mesmo sem o bendito telescópio, apresentando magnitude 5.83. Mas é difícil ver Urano sem o telescópio. É facilmente confundido por uma estrela. Já que está difícil de ver Urano, espere um pouco mais. Até as 4h20 da manhã, para ver o destemido Vênus, com sua incrível magnitude de 4.69 negativo. Parecendo uma mini lua no céu. Em touro, perto das Pleiades. E mais perto ainda da estrela Aldebaran, a alfa de touro. Enquanto a lua cheia vai se pondo no oeste, nasce ainda outro planeta. Planetinha. Mercúrio, na verdade. Nem nasce. O chefão do dia nasce ofuscando tudo. Até Mercúrio, impedindo nós de vermos o último planeta deste alinhamento. Mas assim que nasce Vênus, podemos ver, alinhados a bóboa da celeste, a lua, Júpiter, Saturno, Marte e Vênus, todos a olho nu. Com o auxílio de um telescópio, vemos também Urano e Netuno. Urano em Áries e Netuno em Aquário. A lua ofusca as considerações. Mas só o fato de podemos ver os nossos queridos planetas, que nunca pisam na bola, já vale a noite. A noite acaba, mas o alinhamento continua. Na noite de 4 para 5 de julho, a lua está mais perto de Júpiter. Na noite de 5 para 6, a lua faz cócegas em Saturno. No dia 9, é a vez da lua se aproximar de Netuno. Mas Netuno você já sabe. Ofuscado pela lua e só visível pelo telescópio. É melhor deixar ele quietinho nesta noite. Dias 10 e 11, a lua fica pertinho de Marte. No dia 14 de julho, é a vez da lua e Urano. E na madrugada do dia 17, a lua, Vênus, Aldebarã. E vamos por que também as famosas Pleiades fazem um lindo encontro antes do amanhecer. Vão querer até selfie. Deixe seu poderoso like e se inscreva neste canal, se ainda não se inscreveu. E está todo mundo se inscrevendo, só falta você. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri